E a notícia que eu trago aqui na 102.5 FM AM 1170 ou na internet, onde quer que você esteja nos ouvindo, é sobre, olha só, em época de campanhas anti-fumo, né, fábrica de cigarros da JTI em Santa Cruz do Sul será inaugurada quarta-feira. É o tal do cigarro que dá muito dinheiro para os cofres públicos em impostos, aí com certeza o outro lado pesa bastante. Notícia e informação que vem chegando, aqui você fica sabendo de tudo, hein, comando a madrugada. Informação Com operações em Santa Cruz do Sul desde 2009, a Japan Tobacco International, JTI, Companhia Internacional do Japão de Tabaco, algo assim, né, inaugura então, quarta-feira, a unidade de, amanhã, né, a unidade que completará a verticalização da produção em torno do tabaco, da lavoura ao varejo, né. A primeira fábrica de cigarros da marca na América do Sul recebeu investimento de 80 milhões de reais e gerou 80 empregos diretos. Nos próximos meses, a previsão é chegar a 100 vagas, adianta Flávio Bular, diretor de Assuntos Corporativos e Comunicação da JTI no Brasil. Antes de ser inaugurada, a fábrica começou a operar e chegou a ser interditada em junho pela ausência de uma licença da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, exigida para vender produtos da marca Camel e também Winston, com fumo plantado e processado no Brasil. Abre aspas, Vencemos essa questão burocrática e agora estamos completamente aptos a operar com as quatro novas linhas de produção. Fecha aspas, Garante o Executivo. Até então, a multinacional fazia apenas o processamento do tabaco no Estado, destinando a matéria-prima a diversas fábricas de cigarro no mundo. Agora, com a fábrica no Brasil, parte da produção será industrializada no Brasil, onde a JTI tem 13 mil produtores integrados, dos quais 60% estão aqui no Estado. Abre aspas, A qualidade do tabaco brasileiro e a confiança na estabilidade da produção, a segunda maior do mundo, motivaram a empresa a investir no Brasil. Fecha aspas, Completa Goulart. E apenas um processo continuará sendo feito na Europa, pelo menos por hora. A mistura de diversos tipos de tabaco, conforme a formulação do produto. No futuro, a ideia é trazer tudo para o Brasil. Então, a notícia, a informação, fábrica de cigarros, guarde-se essa marca, esse nome, JTI, tabaco internacional japonês, em Santa Cruz do Sul, será então inaugurada amanhã, quarta-feira. Informação. Mas não vá fumar, amigo, não vá fumar, porque fumar faz mal para a saúde. Essa notícia aí faz bem para a economia do Estado, mas, com certeza, faz mal para a saúde. Música